Eu fiz questão de no dia seguinte ir à sede da Secretaria de Segurança Pública buscar a área que cuida desse setor e fazer um boletim de ocorrência. O inquérito está aberto, nós vamos acompanhar o inquérito através da minha assessoria jurídica. Quero que vá às últimas consequências, para que não possa mais acontecer com os filhos de outras pessoas o que aconteceu com o meu filho. Então dizer que lugar de autista é em casa e não pode conviver com outras pessoas é crime e esse crime tem que ser apurado. Qualquer pai ou qualquer mãe vai se sentir impactado na hora em que vê ali uma agressão contra uma criança. No caso do meu filho, seis anos de idade, vai ficar o trauma dos gritos daquele indivíduo dizendo que ele não poderia estar ali. Isso tem que ser um modelo, um modelo de ação. Cada família tem que ser firme na hora de combater a discriminação. E eu quero aproveitar aqui para elogiar a atitude do restaurante. Eles tiveram ali prontamente a ação, tanto da equipe da brinquedoteca, quanto do gerente, de não permitir a continuidade da agressividade. E colocar, inclusive, todos que estavam no ambiente disponíveis para prestar depoimento. Então a gente quer que esse modelo de responsabilidade por parte dos estabelecimentos seja seguido por outros estabelecimentos, escolas, restaurantes, supermercados, aonde houver pessoas que sejam agredidas pelo preconceito, possa ter por parte dos estabelecimentos a defesa da inclusão.